Pessoas acham que é só glamour, né? Não. Nessa vida é só, né? Cara, já teve show. Um dos primeiros show que eu fiz em São Paulo também era numa pizzaria, rodízio. As pessoas não sabiam nem que ia ter show. E aí, cara, uma bateção de talher. Parecia uma guerra medieval. Achei que alguém ia gritar liberdade e botar a bunda pra fora. Então, um barulho... E aí uma barulheira eu fazendo, ninguém ouvindo porra nenhuma. E o palco era num lugar aberto. Era na calçada. O palco era na calçada e a pizzaria meio que pra dentro. Tava no meio aberto. Começou a garoar ainda. Falei, mano, vou tomar um choque. Vou morrer. Olhei pro dono do baile e falei assim, ó. E a galera cagando. Falei, meu irmão... Esse foi o auge da vergonha mesmo, eu acho. Porque tava lotado. Ninguém tava ouvindo porra nenhuma do que eu tava falando. E aí tinha um morador de rua, né? Uma pessoa situação de hoje. Ele tava passando assim. Um maluco catador de papelão. Ele tava passando, mexendo, cavucando assim. Ele catando papelão e botando no saco. Ele tava olhando pra mim assim e fez assim, ó. E eu fazendo o show, olhei pro lado assim. Na hora que eu dei uma pausa, eu olhei pra ele e falei, o que foi, meu irmão? Ele falou, o povo faz qualquer merda pro dinheiro mesmo, né? Eu digo, vai tomar no teu cu, tô catando papelão, meu irmão. Tô aqui tentando arrumar o meu almoço que nem você tá me julgando aí, babaca. E quase, porra... Isso é uma derrota, hein? Cara, esse caralho, essa aí foi foda. A cara de julgamento do catador de papelão foi triste. Ele olhando pra mim assim. É, é. Tipo, porra, que... E vem cá, fora o basquete, você já trabalhou em emprego normal? Você já fez coisa... Já, cara. Eu já trabalhei numa empresa... Você já fez coisa que você não gosta? É isso que eu quero dizer. Ah, cara, já. Trabalho em empresa de água, fazendo pesquisa de mercado em... É, cara, pra gente que é artista, fazer o que não gosta, cara, é muito punk. Eu já passei também por... Eu já fui aquele cara da pranchetinha que faz pesquisa, tanto na rua quanto na empresa. Sei. Vai nas bancas lá e pergunta... Ah, tal. Tudo bem? Qual o nome da empresa e tal? Quantas águas você vende? Quantas águas você compra por semana? Que marca de água? Que era uma empresa de água. Só que isso é no Recife, né? Tem um povo que é meio... O povo é bruto, né, pô? É. Tem um povo que é bruto. É, tem chucro, né, pessoal? É. Teve um cara que eu fui fazer uma pergunta pra ele. Aí eu falei assim, tudo bem isso e tal? Desculpa atrapalhar o seu dia aqui. Eu sou da empresa e tal. Eu queria fazer uma pesquisa aqui de água, da marca de água do senhor, pra eu saber aqui da sua banca. Ele falou assim, posso fazer? Ele falou, vai demorar? Eu falei, é bem rapidinho. Eu falei, é bem rapidinho mesmo. Ele falou, tá certo. Mas não vou responder nada pessoal não, hein? Eu falei, perfeito. Qual o nome da empresa? Ele falou, isso é pessoal. Eu digo, porra. Como assim é pessoal? Ele falou, a empresa é minha. Eu digo, meu senhor, porra. E você, porra? Ah, o nome é Banca do Zé. Tá, Banca do Zé. Qual é? A próxima pergunta era, nome. Aí eu falei, o senhor quer saber? Acho que é meio pessoal mesmo a pergunta. Eu vou falar. Eu falei, se eu perguntar o nome desse rapaz, a empresa, ele mandou tomar o curso, se eu perguntar o nome dele, me dá um murro, eu vou embora. Deixa pra lá. Tive esse emprego do Arroz, porra, no sol, andando pra caralho. Aí eu falei, porra. Aí eu peguei outro emprego que era, fazia pós-venda numa empresa de venda e manutenção e calibragem de produtos pra indústria química e e pra da indústria de refino, né? De açúcar e tal e tudo mais. Então, tipo, eu vendia uma porrada de instrumento e ligava pros clientes pra perguntar as coisas também. Era um chato pra caralho botando as coisas em planilha e porra em Excel. E essa época eu desenvolvi o H-Street, cara, porque eu tomava dois litros de café por dia só pra ficar acordado. Era um gantar horroroso. Aí já trabalhei em empresa de decoração também, carregando sofá, instalando cortina. Hold, era hold de... Hold de sofá. Hold de sofá. Caralho, meu irmão. E era uma empresa que era fazer uns móveis mais mais refinados, assim, né? Então, eram os clientes ricos pra caralho. Só que o rico é a pior desgraça que tem. Que o rico, ele paga vinte mil no sofá e o sofá tem quatro metros e não cabe no elevador. Aí ele paga quinze mil no sofá e ele quer economizar quinhentos conto do ençamento e você tem que subir de escada. Carregou a porra do sofá. Porque pra subir de escada é duzentos, pra o ençamento é quinhentos e ele fala assim, sobe de escada. Pagou quinze mil no sofá. Quinze mil no sofá. Por isso que ele é rico, talvez, né? É. E aí, só que assim, mano... E aí tinha um sofá, velho, que eu lembro até hoje, eram dois sofás, assim, dois sofás de quatro lugares e uma peça no meio, que era em L, né? Então eram duas peças enormes mais uma peça no meio e esse sofá o cara queria porque queria o pé dele e a estrutura dele de alumínio. De ferro, né? O pé de ferro, né? Então era um sofá pesado pra caralho e aí fui eu e outro entregador. Fui chegar lá no cobre, no elevador. Falei, ó, tem que fazer o ençamento, não sei o que, tal, tal, tal. Não vou fazer ençamento, não. De escada. Décimo terceiro andar, né? Vigésimo segundo. Caralho. Mano, foi o dia inteiro pra subir aquela desgraça daquele sofá lá. Eu e mais um maluco, o crente, o maguinho também, o outro mais magro que eu, pô. Sofá pesado, pá, cara. Nossa senhora. Sofá parecia uma foca morta, pesado, a gente... Não tinha jeito de pegar aquele... Sabe a pessoa quando desmaia na tua cola? Eu sei, eu sei. Você deve ver mais pesado, você pega, não tem jeito, a pessoa vai... Tudo da troncha, né? O sofá parecia ficar derramando na mão da gente, assim, e a parede toda de chapisco, o tecido do sofá fininho, se encostava, rasgasse, e rasgasse, a gente pagava o tecido. Nossa, uma desgraça. A gente começou a subir do sofá 8h30 da manhã, cara. A gente foi terminar, acho que eram umas... Cara, bem umas 7h30 da noite, assim. Foi quase 12 horas pra subir essa desgraça do sofá pro... véi rico, miserável.